oi gente tudo bem com vocês mais um vídeo em loja hoje só que eu tenho recadinho muito importante pra dar pra vocês primeiro nesse vídeo fui em várias lojas de decoração diferente inclusive a ikea e outras lojas que tem no shopping só que nesse dia estavam todas muito cheias então estava bem complicado de filmar por incrível que pareça mesmo com coronga estava tudo cheio além disso na ikea apesar dela ser bem famosa por fazer parcerias com blogueiras e tudo mais um vendedor disse para eu parar de filmar então eu tive que parar de filmar normalmente quando eu vou lá filmar ninguém fala nada os vendedores passam por mim e tal isso é bem comum a gente vê bastante vídeos da ikea então achei bem estranho eu não sei porque ele fez isso né enfim mas o que eu podia fazer tinha que parar de fumar né então a minha intenção era filmar cada partezinha e tal pra vocês com calma e tudo mais só que não deu então o vídeo se transformou em várias lojas de decoração diferentes então vão ter vários produtos de diferentes lojas diferentes coisas coisas que eu pretendo botar na nossa casa ou sei lá um dia a gente vai pôr né coisas que são bonitas eu tenho certeza que vocês vão gostar aí uma coisa muito importante é que agora lá no instagram eu tenho mostrado muito mais coisas de lojas também então muitas vezes pessoas que tem vendedor perto e tal que eu não consigo filmar eu vou só tirando umas fotinhos e vou colocando lá no instagram vou fazendo enquetes também perguntando se vocês gostam se vocês não gostam e tem muitos conteúdos então vai ter conteúdos diferentes lá no instagram do que tem aqui nos vídeos tá bem então corre lá para ver e é isso não vou falar mais nada e curtam aí o vídeo tá bem tchau isso aqui a gente começa pela área dos sofás olha essas cadeiras aqui ó 32 vamos ver aqui essa mesinha que eu sempre falo que todo toda pessoa que vem para cá compra aqui é 7 euros essa mesinha 89 esse sofá tem outras cores e vamos ver esse aqui eu acho bem bonito 399 esse aqui tem de outro modelo 429 esse aqui bem grandão 969 vamos ver esse aqui oitocentos e setenta e nove oitocentos e trinta e nove tem uns bem carinhos né deixa eu ver esse aqui 629 e aí esse aqui parece bom vamos ver 899 aquele lá 699 549 lá em cima esse aqui eu acho bem bonito parece confortável também 449 esse aqui tem um preço bom e é bem bonito 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 e esses aqui eu gosto também não diz o preço aquele ali 499 bem bonitinho também esse aqui é 1499 bem confortável parece né fazer uma cama esse esse aqui 829 Vamos ver aquele ali de canto R$1.159 Vamos ver essas almofadas aqui R$21 Olha aquele ali, eu acho bem bonitinho E ele é R$329 É um bom preço Esse aqui é coisinha pra descansar os pés R$79 Acho que esse aqui tem coisinha pra tu Colocar coisa, sabe, embaixo R$75 R$199 Olha isso, R$630 Olha esse puffzão aqui R$75 R$505 esse aqui R$760 lá em cima Olha aquele colorido, R$199 R$159 esse aqui R$159 Esse aqui é bem bonitinho Vamos ver que tá pequenininho R$149 Olha R$7 Eu uso almofadinhas R$6 Eu acho bem bonitinho esse aqui, R$92 Só essa pecinha aqui Pra fazer uma coisinha legal Fica interessante Deixa eu sentar nesse cinza Ai, esse cinza é bem confortável até Ele é bem pequenininho Sabe, menor do que o que eu tenho lá E é bem confortávelzinho Gostei Esse aqui é bem bonito R$799 E acho que ele é aqueles que vai pra frente, sabe? Bem show Aquele ali, R$499 de couro Esse aqui é bem bonito também Acho que ele vai pra frente R$699 Show Olha essa poltroninha R$139 Bem bonito Esse aqui, R$349 esse aqui Uma das coisas que eu queria ver era móvel pra TV R$229 Esse aqui, acho que é muito pequeno pra nossa TV R$195 R$139 esse aqui Esse aqui é bonito também Mas acho que é pequeno R$329 Esse aqui é R$79 R$79 Vamos ver quanto tamanho É, não é o tamanho da nossa TV, hein? Tem que ser maior Esse aqui é R$49 Mas é R$1,49 Esse aqui é R$99 E é R$1,80 Aí essas KALACs são bem famosas R$39 Aquela ali, vamos ver Esse aqui é R$79 Que era o que eu e o Gabi a gente queria colocar pra separar o escritório da sala R$89 R$49 R$39 R$39 Essa aqui R$149 Grandona que era a que a gente queria Ó, tem só os cubinhos Essa aqui R$89 R$149 E R$149 é grandona Olha só que bonitinho esse aqui, ó R$4,00 R$13,10 Muito fofinho Ó, podia ser um aparador desses também Pra colocar TV Normalmente isso aqui não serve pra colocar TV, eu acho Mas tudo bem R$399 esse aqui R$160,00 por R$81,00 Olha que lindo isso aqui R$12,00 Ah, são dois, ó Mas um só é R$12,00 Pra botar no escritório, legal Ó, o Gabi queria botar tipo uma mesinha daquelas na cozinha R$29,00 Essas daqui Que dá pra deixar ela assim, sabe Gente, pensa também em botar um gaveteirinho ali na cozinha R$41,00 Esse aqui Tem que ver o tamanho Não consigo ver o tamanho dele Estrutura R$51,00 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 R$70,00 R$10,00 Eu não sei se é multifuncional também Tem esse aqui que é R$31,00 Esse aqui é show, ó R$585,00 Só que eu não sei o tamanho dele Aqui na outra loja que é casa E olha que bonitinha essas prateleirinhas R$9,95 Bem legal Mas acho que é de pôr no banheiro Olha aqui Essas coisinhas aqui também Que a gente tinha que comprar Bonitinho Quanto? Aqui é R$13,95 Ai que lindo esse negócio Vou botar no guardão na borda Olha esse, adorei R$4,99 Muito barato tem Que lindo Que lindo esse coisinha pro banheiro R$1,99 Que fofinho R$1,99 Esse aqui que é a escovinha R$8,00 Lindo Olha lá tem os mais lindos ainda Olha que lindo esses Muito baratinho Nossa, muito legal Olha, eu amei essa plantinha R$1,99 Bem lindinha Aqui tem várias plantinhas Bonitinhas R$4,99 Só que são artificiais Olha que amor Essas daqui também Olha o preço R$13,49 Olha essas R$5,99 Olha essa Bem pequenininha Mas é uma vela R$2,62 Olha que lindo isso daqui R$32,19 R$22,29 Aqui tem uns conjuntinhos bem bonitinhos de prato R$27,00 Esse aqui Muito fofinho R$18,00 Olha esse corredor Achei interessante Porque tem essa partezinha cinza também R$19,95 Os tamanhos dele Talvez seja bom pra nós Tem mais espaço Sabe pra colocar tudo Aqui tem uns quadros bem legais também R$5,95 Esse aqui Gostei da cor dele Tem vários bem legais R$4,45 Olha lá R$15,00 Aquele lá Mas como vocês podem ver Tem muita gente no shopping Olha lojas como a Bershka Que eu costumava filmar pra vocês Tá com fila Então eu não vou poder filmar Por enquanto Pelo menos Quem sabe até o final do ano Essas coisas já vão estar resolvidas Pra eu poder filmar todas as lojinhas De novo pra vocês Aqui no Jumbo Também tem coisinhas bem legais De decoração Tipo esse cestinho 17 Esse espelho R$5,00 Aquele coisinho ali R$9,00 Acho que é pra botar vela Ai, deve ser uma delícia Essa vela aqui E tem aquela prateleirinha ali Muito legal Aqui tem um monte de velinhas R$2,99 Tem porta velinhas também Bem bonitinhos R$1,25 Bem legal Acho que ele tá meio ruimzinho Coitado Aqui, ó R$1,25 Tem uns quadrinhos bem legais também R$16,00 R$14,00 Essa caixinha é meio cara Um monte de coisinha pra colocar vela R$2,50 R$7,00 R$1,00 Uns coisinhas que estão na premiação R$3,00 Esse espelho Ah, finalmente Tá dizendo R$1,00 R$1,00 Essa coisinha R$41,00 Era um preço absurdo Pra ela R$19,00 É um preço Aceitável Esse aqui R$7,50 Que é mais Ali é uma R$2,50 Que bonitinha Esse aqui eu achei bonitinho pra cozinha A gente tem que comprar um Espanhinho de prato R$13,99 Vários tipos A toalhinha R$12,00 Esse eu achei bem bonitinho Pra botar bijuteria Coisas assim Bem lindinho Olha que bonitinho esse conjunto de talheres R$16,99 Vamos ver o conjunto de potinhos R$2,99 Tem esses de vidro assim Com tampa R$13,29 Aí depende da marca É mais caro Tem os baratinhos também R$1,99 Olha esse conjunto de panela R$34,00 Parece bonita Mas parece pequenininha Olha só Com os cabos Os gold Ali ó Nossa Parece lindas Será que o frio não passa Ou melhor O quente não passa pro cabo Lindas hein Olha o tamanho do Da caixinha R$34,99 Estava R$39,99 Olha a chapinha R$15,99 Pô Legal isso aqui Fazer uma carninha Pra quem quer saber Panela de pressão R$56,99 É esse aqui ó Conjunto de sete peças R$44,99 Show hein R$100,99 R$50,99 R$10,99 Tchau, tchau.